Vem, bebê Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse teu jogo Te amando feito um louco Quero teu amor continuo Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Sempre mais que um amigo Não diga que não Não negue a você O novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Caval do meu corpo Qual minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu corpo Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse teu jogo Te amando feito um louco Quero teu amor contigo Quero teu amor contigo Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Bem-me dar sem ti Se entrega pra mim Caval do meu corpo Ao minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Bem-me dar sem ti Se entrega pra mim Se entrega pra mim Caval do meu corpo Ao minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Valter piradão Pra tocar teu coração Se healthcare Veja a você Calma